Bola cumprida, dominou o Bermabéi, foi pra dentro, cruzamento, carimbola a defesa, Borré lá dentro! Gol do Colorado, do clube, do povo, explode o Berarrinho! O Borré tá afim de fazer gol hoje! O primeiro foi anulado, o segundo não, pela Bermabéi, recebe pela canhota! Ele olha pra área, limpa o lance, foi pra dentro, achou o Borré, que só empurrou! Jogou com o biquinho da chuteira e ainda tocou na trame! O Inter sai na frente, Borré número 19! Joga pra rede! Borré 19 assina! Assina que o gol é seu! Um para o Colorado! Zero pro Fluminense! O Henrique! O gol aconteceu na insistência, na repetição, cruzamento do lado, do lado esquerdo, hora do lado direito, mas muito cruzamento! E nesse o Bernabéi contou com a sorte de um desvio e o Borré, como artilheiro, como um cara que é definidor, que acredita em todas as bolas, no segundo pau só colocou o biquinho da chuteira pra fazer o primeiro gol do Inter! E tá sendo revisado de novo! Será, Brasil? Agora não! Não, isso aí não precisa nem de linha! Não, esse não precisa nem de linha! Não precisa perder tempo, né? Me parece! Olha isso! Bom, o Borré já tá até comemorando, já não tá nem aí! Agora, a entrada do Marquinho dá ao Fluminense ofensividade pelo lado direito! Mas o Marquinho...